Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a coleção Pacific da Portinari. Este é um revestimento que pode ser usado tanto em fachada quanto nas piscinas. Este é um revestimento lindo que remete às cores do oceano pacífico. Vem comigo que você vai gostar! A coleção Pacific, ela vai dar um destaque na sua piscina ou na sua fachada. Ela veio em cinco cores e nos tamanhos 20x20, com dois acabamentos, no Lux e no Hard, que é a antiderrapante, que é perfeito para usar nas piscinas. Temos também a opção das mini bordas, que dá um destaque melhor naquele acabamento perfeito. Olha só esse ambiente! Aqui o tom de azul entra em sintonia perfeita com a natureza. Já neste outro, a piscina se transformou num verdadeiro lago. Eu adorei! No acabamento Lux, mais lisinho, também foi usado nessa varanda no projeto da Casa Cor Rio Grande do Sul. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí E aí